Boa tarde, hoje a gente vai falar sobre a suposta escravidão que teria acontecido no Brasil até o século 19. Por que suposta? Porque muita gente prefere chamar de recurso de mão de obra gratuita e se eu chamar de escravidão eu vou estar tomando partido contra a escravidão e eu sou uma professora. Eu não estou aqui para tomar partido. É, Marquinhos, bem legal. Muitos, como você, afirmam que teria sido um processo cruel e que envolvia extrema violência, mas essa é apenas uma opinião, ainda que compartilhada por muita gente, certo? Esse é um assunto espinhoso e eu não vou entrar nesse mérito. Muitos preferem dizer que foi graças à escravidão que o Brasil cresceu Não, Jéssica, eu não vou dar a minha opinião. Esse é um assunto dramático e que divide o Brasil há muito tempo. Eu não vou entrar nesse platô. É como assim chamado, golpe de 64. Se foi golpe ou revolução. Se você é de esquerda, foi um golpe. E se você é de direita, foi revolução. Sim, Marquinhos, tem tortura. Sim, Marquinhos, tem tortura. Dizem.